Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Rafa, que eu comentei com vocês que ele é o registrador do TEL. Fala cachoeiros, meus amigos, e aí? Tudo bom? Como a Marcela já falou, hoje eu me engravato pra vocês e tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Na verdade a gente fez um pacotão, juntamos as que são mais parecidas, vamos trabalhar em cima delas. Eu deixei no último vídeo pra vocês deixarem várias perguntas, vocês fizeram perguntas muito específicas e a gente tava conversando aqui, tem umas que não tem muito como a gente responder. As que são muito específicas, gente, eu vou ficar devendo pra vocês, porque aí vai precisar talvez ou de uma consulta de algum adestrador da região de vocês, ou se quiser pode falar comigo. Em Porto de São Paulo, o Rafa atende. Mas pra casos muito específicos, então eu vou ficar devendo nessa vez. Também é só vocês acompanharem o Instagram do Rafa, que eu vou deixar aqui pra vocês, que ele também sempre dá umas dicas por lá, então vale a pena, vocês podem conversar com ele, se a menina direte perturbiu o do Rafa e falha com ele por lá. Mas vamos lá, começar. Eu acho que a primeira pergunta, assim, que eu não fiz muito e eu acho que vocês também têm essa curiosidade, é quando eu devo procurar o adestrador pro meu cachorro? Isso é uma pergunta muito frequente, né, pessoal? Sempre... Rafa, quando que eu posso começar? Quando que eu devo adestrar meu cachorro? Qual a idade? Pra quem não tem cachorro, o ideal é que você chame um adestrador ou alguém que entenda de comportamento pra te ajudar antes da escolha do seu cão. Pra você saber o perfil do cão que você vai pegar, se ele bate com o seu perfil. Às vezes você pega uma pessoa que é, tipo, super esportista, o cara corre 50km por dia, a gente precisa de um cão pra correr junto com ele. Então, antes da escolha do cão, seria a ideal a presença de um treinador ou de um adestrador. Mas, Rafa, eu já escolhi, já tenho cachorro, então agora é a hora de começar. Dá tempo ainda, pra quem já tem cães adultos, ainda dá tempo de treinar. Como é os básicos específicos, dá tempo. Pra quem tem cão filhote, o quanto antes você começar, melhor. Cão adulto, você falou aqui, dá pra adestrar, mas é mais difícil, certo? Igual a gente, depois de velho, né, entrar na faculdade. Aquela rejeição, já cheio de vício. Então, dá, dá, mas demora um pouquinho mais, tem que ter um pouco mais de paciência. O cachorro filhote, o que eu falo pra todos os clientes, é que o cachorro vem cru, né? Então, é como se fosse um HD zerado, diferente do cachorro adulto. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra treinar, sim. Fica tão bom como, quanto? Mas, pro adestramento daquele, tipo, senta, deita, enrola, fazer xixi não dá sério? Educado, né? Educado. Educado. É, hoje em dia, né, o mercado vem mudando muito. Antigamente, que depois que eu sou velho, né? Mas, antigamente, baseado em estudos, aí eu vou falar em relação a estudos. O adestramento, ele era muito isso. A introdução de comandos, senta, deita, junto, fica. Hoje, as pessoas não querem mais tanto isso. Elas querem que os cãos sejam educados. Então, mudamos a forma de trabalhar. Hoje, nós vamos na casa dos clientes fazendo visitas comportamentais, educação ambiental, educação preventiva, que é o caso do Theo. E pra que tenhamos um cão equilibrado, pra uma família equilibrada. Seu cachorro precisa sentar, deitar. Ah, se você não quiser. Se ele tiver isso, isso é muito bom. Claro. Porque trabalha junto com o dono, entende que o dono participa e tudo mais. Se tiver, é muito bom. Mas, se não tiver, quem também, a gente pode colocar outras coisas no cão. É muito normal você chegar na casa de quem tem cão, cães amestrados. E querer mostrar tudo, né? E o cara ficar. Tipo, eu quero o teu, só que só sentar. Meus amigos, por exemplo, gente, ele senta. É normal isso. Você chegar na casa da pessoa, ó, vem ver meu cachorro, só que sentar, sabe deitar. Mas, quando isso não é uma necessidade do cliente, a gente ensina outras coisas. É ensinar o cão a reconhecer o brinquedo pelo nome. Ah, isso é demais. Então, isso é muito legal. E, às vezes, é até mais legal do que você falar com o cara assim, ah, meu cachorro sabe sentar. O cara fala assim, todo cachorro sabe sentar. Pior jeito. Porque é um comportamento natural do animal sentar. Então, todo cachorro sabe sentar. A diferença da brincadeira é que você está estimulando uma coisa que é mais difícil. Aí, a pessoa fala, nossa, como você fez isso? Aí, você guarda a cartinha na manga, né? Eu forço muito os clientes a treinarem os seus cães, a participarem da modelagem de educação do seu animal. Pra quê? O cão fala, não, não, eu tenho que obedecer ela. O Rafa, se vier, eu obedeço. Mas, é mais o cliente, mais o dono do cão. Tem que participar, tem que treinar, tem que botar em prática o cliente. Eu acho que a maior dúvida de todos os comentários é como o cachorro vai fazer xixi no lugar certo. Você tem alguma dica específica aí pra dar? Explicar tudo certinho é um pouco complicado, que cada caso é um caso. Mas, num geralzão, qual é a dica que o seu cachorro vai aprender a fazer xixi no lugar certo? É bem isso mesmo, né? O que a Marcela tá falando. Cada caso é um caso. Então, às vezes fica um pouco difícil de eu chegar e falar assim, ó, gente, faz assim. Não tem fórmula mágica. É, às vezes tem coisas que são muito específicas. Mas, uma dica que eu recomendo, que eu passo também aos clientes antes de ir fazer uma consulta é o seguinte. Você já apresentou banheiro pro seu cachorro? Às vezes o seu cachorro não sabe onde é o banheiro. O simples fato de ter um tapete higiênico ou um jornal, não quer dizer que o seu cachorro saiba que aquilo ali é o banheiro dele. Então, você tem que apresentar esse banheiro. E aí, como que você vai apresentar? Existem diversas formas de se apresentar. A cada meia hora você levar o cão lá pra ele fazer o xixizinho no lugar certo. Ou tem gente que não fica o tempo todo em casa, então tem que manter talvez o cão. confinado num certo espaço e esse espaço talvez possa ser o espaço do banheiro dele. Tem diversas formas, mas a principal, você tem que apresentar o banheiro pro seu cachorro. E tem aquele negócio que o filhote, ele não consegue também segurar por tanto tempo. Então, não adianta você ter uma casa enorme e colocar num lugar que ele não vai conseguir até lá. O ideal pra quem tem filhote é que tenhamos vários pontos de banheiro. Então, vários banheiros. O que é o filhote? O filhote não tem a maturidade suficiente de segurar o xixi até o banheiro. Então, às vezes, ele tá com aquela vontade, ele sabe que ele tem que fazer naquele lugar, naquele tapetinho higiênico, mas ele não consegue chegar nesse lugar. Então, se você tivesse colocado um banheiro antes pra ele, ele teria acertado. E aí, com o tempo, você vai movendo esse banheiro pra onde que é o banheiro real, ou o banheiro final, que você quer que seja só num único lugar. Quanto menos errado ele fizer, mais certo ele vai fazer durante toda a vida. Então, quanto menos ele é errado enquanto filhote, mais pra frente ele vai acertar muito mais. Eu ia me perguntar muito interessante, que quando o Rafa chegou, eu já perguntei pra ele, que é sobre gato. Se gato também consegue se abstrado, educado e tudo mais. Gato também dá pra fazer. É muito mais difícil, tá? Eu não sou especialista em gatos. Quem trabalha com gato, minha esposa, trabalha com gatos. Então, é uma pergunta muito difícil. Mas, pela minha vivência com ela, pelo que eu vejo, A grande diferença do gato pro cachorro, é que no gato a gente trabalha mais questões comportamentais. Diferente do cão, que a gente consegue trabalhar tanto o comportamento, então, a modelagem de comportamentos, mas também a introdução de comandos. No gato também dá pra fazer as boas coisas, mas é um pouco mais difícil. Se tiver aí alguma dúvida... De gato? De gato, aí fala com a Anny, que é mais fácil. Ela vai saber te responder muito melhor do que eu. Mas, enfim, gato também é a destra. Um cachorro agressivo, ele consegue se tornar um cachorro manso? É uma pergunta bem difícil, mas depende muito do cão. E do histórico dele? E do histórico. O histórico influencia muito. Se é um cão agressivo, às vezes agressivo com pessoas, às vezes agressivo com outros animais, a gente precisa fazer uma remodelagem. Então, seria um contra-condicionamento. Aquele cachorro foi condicionado a abrir a agressão quando vê uma pessoa ou quando vê um animal. Então, a gente precisa fazer um contra-condicionamento relacionado a reforços positivos. Depende do caso, a gente tem solução. Tem casos que não tem solução. Eu já participei de casos que não tiveram solução. Quando te procuram, qual é a pergunta que mais te fazem? Quanto tempo eu preciso treinar o meu cachorro por dia? E treinar o cachorro, o ideal é que treine todo dia. Cinco vezes por dia, cinco minutos. Uma escola, né? Você não tem como sair pra escola uma vez por ano. É verdade. Você não vai aprender. E baseado em livros, em estudos, cinco vezes por dia, cinco minutos. Treinos pequenos, treinos curtos, rendem muito mais. Rafa, não consigo treinar cinco vezes no dia, cinco minutos, às vezes eu não tô em casa. Treinar de manhã, dez minutos. Chegou à noite, treina mais dez minutos. Pronto, você treinou vinte minutos. Dos vinte e cinco que foram dados, você conseguiu treinar vinte. Tá ótimo, excelente. Qual é o seu objetivo? Ah, eu tenho o objetivo do meu cão ter cinquenta comandos. Eu não tenho o objetivo do meu cão ter cinco comandos. Vai depender muito do objetivo que você pretende com o seu cachorro. Se você tem uma dica pra dar pra alguém que acabou de pegar o cachorro, é? Eu acho que é uma dica que não é só pra quem acabou de pegar, né? O cachorro, por mais criança, né? Que a gente queira que seja, o cachorro não é um animal. O Rafa me falou isso no primeiro dia que ele chegou aqui. Que tudo eu ficava grudada com o Theo no colo. Tudo o Theo, tipo, eu tratava o Theo que nem um bebezinho. Como se ele não conseguia nem andar, né? Porque tá tudo com o colo. É, a gente tem que entender o seguinte, né? O pessoal fala muito hoje que as pessoas estão humanizando os cães. Ela não é bem-vinda. A gente consegue, a gente perde comportamentos caninhos, que sejam comportamentos naturais, por comportamentos os quais vão dar trabalho, muito mais trabalho pra gente, muito mais problemas. Então pensa duas vezes antes de, sei lá, do colo excessivo, que foi o que eu falei pra você. Não é que eu tô falando assim, ó, não pode ficar no colo. Sim. Pode ficar no colo. Mas não o dia. 24 horas. É, exatamente. Uma roupinha, às vezes, treinando com algum cão, sei lá, meio-dia, cara. O solzão. O sol do caramba. Pessoa de camiseta, regata e o cachorro de... Cachicol. Você não tá vendo que... Tá calor. Tá calor, exatamente. Vai humanizar? Pega leve. Tem essa noção, hein? Que a humanização não vai fazer bem pro seu animal. E depois, tipo, eu vou dar pra você. O Téo tava aqui há pouco tempo, e mesmo assim, grudado 24 horas. Aí eu tava até falando hoje com o Rafa, que eu coloco ele no chão, ele já chora, já late. Porque querendo ou não, em pouco tempo, já foi o suficiente pra ele acostumar que ele vive no meu colo. Então imagina, ele não é um cachorro que vai ficar pequeno. Imagina ele com 20 quilos e eu tendo que... Então, você acaba criando um problema que nem precisava ter. É, eu acho que isso que você falou é nem verdade. A gente acaba criando os problemas do cão. Às vezes o cachorro chegou pra gente e não tem problema nenhum. Os problemas foram todos criados e condicionados. A gente condicionou aquele problema. Chegamos naquele problema porque foi condicionamento feito por nós, né? E uma outra coisa que é muito importante, que eu não posso deixar passar, não terceirize. Cara, se você tem a oportunidade de passear com o seu cachorro, pra ele vai ser sensacional, pra você vai ser muito bom. Se você tem a oportunidade de treinar seu cachorro, vai e faça você. Se você consegue dar gasto, faça você. Não terceirize. Rafa, não consigo, tal, não sei o que. Aí você terceirize uma parte, mas a outra parte você assume. Se não tem, porque você tem o cachorro. Exatamente. Aí, né? Por que você tem o cachorro? Comprou um desígio de pelo, você deixa que você vai dar câmera? Ah, compra um cacto. Você põe água lá cada seis meses, sei lá. A gente não tá influenciando ninguém a comprar. Se quiser comprar ou adotar, quem pensa aí é vocês, vocês que vão escolher. Antes, converso com um adestrador, com um veterinário, com alguém que entenda alguma coisinha pra dar algumas dicas. Eu acho que a adoção tem que ser muito consciente, porque é uma vida e depois não dá certo, o cachorro sofre, você sofre. Então, não adianta você achar que vai dar tudo certo, você pegar um cachorro por dentro super agressivo, que sofreu diversos traumas, e você não souber lidar com a situação, não souber como que vai funcionar. Então, acho que a adoção, às vezes, é mais difícil do que a compra, porque o cachorro já sofreu diversos traumas e você tem que ir em todo um trabalho maior e você tem que estar disposto àquilo. É, a gente tem todos os níveis, né, de ir pra compra ou pra adoção. Então, existem compras que são bem traumáticas, existem adoções que são menos traumáticas. Mas o que você falou é bem verdade. se for uma compra ou uma adoção consciente, vai ser bom pra um animal e vai ser bom pra você, a diferença de não dar errado é muito grande. Seja muito consciente na hora de adotar, na hora de comprar, entenda que é o que a Nacela falou, é uma vida, é uma... aí a gente vai entrar. É uma criança, ela precisa de atenção, ela precisa de educação, então não esqueça de educar seu cachorro, se você não sabe fazer, contrate a gente, saiba. Precisa de gasto de energia, precisa de atividades, tanto físicas quanto mentais. E cachorro é um gasto. Tem gente que fala, ah, não tenho dinheiro, mas vou ter um cachorro. Não é assim também. Você vai ter gasto, vai ter que dar comida pro seu cachorro, vai ter, né, não tem condição. É, e aí tem todas, esses são os gastos fixos, né? Tirando os gastos que a gente não tá contando, às vezes, sei lá, o popomone tem que levar no veterinário. É um gasto. É um gasto. Então tem sempre gastos a mais. Pense sempre que tem o gasto fixo, e tem os gastos extras, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, não tenham específicas, porque como a gente falou, é um pouco difícil de responder. Vocês deixem aqui nos comentários, a gente pode, quem sabe, voltar a gravar outro vídeo. Mas não esquece de seguir o Instagram do Rafa, vê lá as dicas, conversa com ele, e acho que vocês vão aprender muito com esse Instagram. Siga o Instagram do Té, por favor, também. Quem tiver dúvidas, perguntas, eu tô à disposição, quiser mandar no meu Insta, eu vou fazer de tudo pra responder todo mundo, tá? E casos específicos, me desculpem, não foi por mal, mas não tem jeito. Eu queria agradecer muito o convite da Marcela, e falar que eu tô aí, quem precisar do Rafa, da Dog Lion. Quem for de São Paulo, como a gente já falou, chama o Rafa, tem uma consulta, conversa, que aí você vai tirar todas as dúvidas, bem específicas, apresenta seu cãozinho, então eu acho que vai ficar até mais fácil. Mas é isso, a gente tenta fazer um geralzão aqui, pra vocês entenderem um pouquinho mais. Ah, e pra quem não é de São Paulo, aguarda só mais um pouquinho, daqui a pouco tá saindo. Vem novidade por aí. Vai vir uma novidade legal, que eu não consegui... Ajudar a sair disso. Ajudar todo mundo aí. Brasil inteiro, tá bom? Vem, Nodoro, até o próximo vídeo. Tchau.